Com a evolução da tecnologia, as oportunidades no mercado de comunicação e artes estão se expandindo e as vagas de emprego aumentando. Por isso, o Centro Universitário Senac oferece diversos cursos na área de comunicação e artes em total conexão com as tendências do mercado. Invista em novas conquistas. Faça uma pós-graduação na área de comunicação e artes no Centro Universitário Senac. Legenda Adriana Zanotto